Até sexta-feira, 22 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde não havia sido informada de uma nova prorrogação do prazo da campanha de vacinação gratuita contra a gripe influenza e seus subtipos, incluindo o H1N1. Caso não haja prorrogação, o município de Barretos terá vacinado em torno de 76,55% do total dos grupos prioritários, ficando aquém da meta vacinal, que é de 90%. Caso não haja prorrogação, o município de Barretos terá vacinado em torno de 76,55% do total dos grupos prioritários, ficando aquém da meta de cobertura, que é de 90%. Então, até o presente momento, nós não recebemos nenhuma orientação para prorrogar. Por enquanto, nós estamos trabalhando como este sendo o último dia e segue a vacinação até as 16 horas. Caso não haja prorrogação, depois o Ministério da Saúde nos sinaliza como que a gente vai proceder com as doses que ficaram ainda no município. Nós não temos, assim, estoque elevado, porque eles foram enviando fracionadamente semana a semana. Eles não disponibilizam de uma vez só toda a dose que era destinada ao município. Aí a gente tem que aguardar o start do Ministério da Saúde em como proceder com as doses remanescentes. De acordo com os levantamentos parciais informados em 22 de junho, a vacinação em Barretos realizou as seguintes coberturas nos grupos prioritários definidos. Crianças, cobertura de 57,76%. Trabalhador da saúde, cobertura de 92,52%. Gestantes, cobertura de 61,46%. Puérperas, cobertura de 81,29%. E idosos, cobertura de 76,92%. Além de professores, cobertura de 90,95%. Até o momento nós atingimos 76% dos 90, né, dentro dos públicos alvos. Crianças e gestantes são os mais baixos, né, está em torno de 56 a 71%, aliás, a 61%. Até o momento nós atingimos apenas trabalhadores da saúde e professores. O Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde aguarda instruções do Ministério da Saúde sobre a finalização ou não da campanha e a utilização do lote remanescente das doses da vacina. Caso não seja prorrogada, a gente espera o aval do Ministério. Em anos anteriores, eles disponibilizaram as doses remanescentes para que a gente fizesse uso. Mas efetivamente a gente ainda não tem essa orientação. Por outro lado, a coordenadora do Departamento da Vigilância Epidemiológica informou que as UBSs do município estão imunizando contra a febre amarela para as pessoas que nunca vacinaram. Até o dia 29, a gente está trabalhando com uma intensificação para as pessoas que nunca tomaram essa dose da vacina, para procurar a unidade básica de saúde mais próxima para poder fazer uso dela.